Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, por estar conosco, por clicar neste vídeo. Olha, Deus tem algo a falar ao seu coração. Por isso, acompanhe com atenção este vídeo e quero já te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, curtir o vídeo e deixar o seu comentário. Coloque aqui nos comentários os seus pedidos de oração para rezarmos por você. Deus abençoe. Salve, Maria Imaculada. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos acompanhar o Evangelho desta segunda-feira, quarta semana da Páscoa, dia 9 de maio. Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículos 1 a 10. Naquele tempo disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus, a esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho. Antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, Dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Jesus que quer falar ao nosso coração. Em verdade, em verdade vos digo. Jesus que quer nos alertar. Cuidado, a verdade é esta que eu vou falar. Não fique escutando outras vozes que se dizem a verdade. Não. Eu sou a verdade, a vida, o caminho. Em verdade, em verdade vos digo. Então, neste momento, a gente tem que abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz deste bom pastor que quer nos alertar, que quer nos instruir, que quer o nosso melhor, quer a nossa salvação, vida para nós, vida eterna, o céu, vida em abundância, como diz aqui o Evangelho de hoje. E aí ele alerta. E aí Jesus vai falar que ele é a porta. Portanto, olha só o que essa palavra nos ensina. Quem não entra no redio das ovelhas pela porta. Quem está entrando por outro caminho que não seja Jesus. Cuidado com aquelas pessoas que estão falando, olha, a palavra de Jesus, ok, é bonita, é tocante, mas olha, eu tenho um caminho melhor. A gente tem que ser bom, tem que fazer o bem. Às vezes vem até com uma mensagem bonita, mas que não é por esta porta, que não é a mensagem de Jesus. E o que Jesus nos alerta, que quem não entra por esta porta, quem não está com ele, nele, através deste caminho, através desta porta, é ladrão e assaltante. E o que quer o ladrão e o assaltante? Quer destruir, ele quer matar. Portanto, cuidado com essas vozes que andam falando por aí. Olha, tudo bem, Jesus tem um caminho bonito para mostrar, mas eu quero mostrar algo melhor. E aí a pessoa vem com uma mensagem diferente da do Evangelho, diferente da de Nosso Senhor Jesus Cristo. E mostra até que é uma mensagem bonita, boa. É um caminho falso. Se não for pela porta, se não for por Jesus, se não for pela sua palavra, se não for pelos seus ensinamentos, cuidado. Tudo que está se desviando disso é ladrão, é assaltante, é o mal, é aquilo que quer nos destruir, que quer perder a nossa alma, quer que a gente se livre, quer que esteja longe da vida eterna, longe de Deus e longe do céu. Por isso é um grande alerta a esse Evangelho. Nós temos que entrar pela porta, por Jesus. É Ele a voz que nós temos que seguir, e Ele é o caminho também. Ele é esta porta que nós temos que seguir. Com Ele, nele e por Ele. Se for longe disso, é errado. O caminho vai falhar. Você vai se perder. Você vai ser destruído. Sua alma irá se perder. Olha que grande e bonita a mensagem do Evangelho de hoje nos traz. Ele é a verdade. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Vamos ouvir a voz deste bom pastor. Diz aí, ele continua no Evangelho. Quem não entra no rodil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. E depois, quem entra pela porta, é o pastor das ovelhas. É aquele que ama as ovelhas, que cuida das ovelhas, quem está por este caminho. Aqui o bom pastor, Jesus, mas também todos os outros pastores, representando os bispos, os sacerdotes, o Papa, aqueles que estão evangelizando. De alguma maneira, você também é esse pastor que está ecoando a voz do bom pastor, ecoando a voz de Jesus. Não a nossa voz, não mostrando outro caminho que não seja por esta porta que é Jesus, mas ecoando a voz de Cristo, sendo esse canal da graça, para que as pessoas também vão seguindo por esta porta que é o Senhor, que é o Jesus, e estarão no caminho certo. Aí vão encontrar verdes pastagens, como diz aqui este Santo Evangelho de hoje. A esse o porteiro abre, a esse pastor das ovelhas, o porteiro abre a porta, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome. Jesus, que nos chama pelo nome, nos conhece, nos protege. Que a gente possa escutar a voz deste bom pastor. Cuidado! Pelo mundo afora, nós temos várias vozes nos chamando, querendo nos atrair, mas que vão nos levar para a perdição, para o caminho errado, para o mal, são ladrões e assaltantes de almas. Mas, muito cuidado, é um grande alerta. Vamos ouvir a voz do Senhor, mas como ouvir a voz de Deus? Como ouvir a voz de nosso Senhor Jesus Cristo? Na sua palavra, por Ele, no Evangelho, na oração. Atenção! Vamos ter esse ouvido atento, para não nos deixarmos seduzir, por outras vozes, que podem até mostrar caminhos bonitos, acham que são, olha, aqui também é um caminho belo, é um caminho diferente, mas vai ser bom também, olha o quanto bem faz para as pessoas. É tudo enganação. Nós temos que seguir a voz do bom pastor. Ele nos chama pelo nome, que a gente possa escutar, e seguir por esse bom pastor, que nos chama pelo nome, que nos conduz. Ele está caminhando à nossa frente, Ele vai fazer sair todas as suas ovelhas, todos os seus filhos e filhas, estará à nossa frente, nos protegendo, abrindo os caminhos, e as ovelhas o seguem. Vamos seguir o Senhor, porque nós conhecemos a sua voz, e não seguimos a um estranho. Nós devemos fugir desse estranho, não ficar tentando conversar, conversar, dialogar com o mal, não se dialoga. Não fica tentando, porque você pode cair em tentação. Adão e Eva ficaram dialogando com a serpente e caíram em tentação. Não, da voz do maligno, nós temos que fugir. Diz o próprio evangelho, não seguem um estranho, antes fogem dele. Não é, tentam escutar para ver se isso... Não, nós temos que fugir da tentação, fugir do mal, fugir do pecado, e seguir a Jesus. E Jesus contou esta parábola, mas eles não entenderam o Senhor. E aí Jesus começou a explicar melhor, em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas, e todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Não existe outro caminho. Não queira arrumar outro caminho, achar que outro caminho é melhor, não existe outro caminho. Eu sou a porta, ele diz, quem entrar por mim será salvo. A salvação está em Jesus. A salvação está no Senhor. Que a gente possa ser essas pessoas que também apontem o caminho. Como os santos apontaram para Jesus. Como Nossa Senhora nos leva a Jesus, nos leva para essa porta. Nós não temos que temer. Muitas pessoas falam, olha, cuidado, as pessoas estão seguindo a voz de santos, estão idolatrando Nossa Senhora. Não é isso. A Mãe de Jesus nos carrega a essa porta e estamos num porto seguro que nos conduz a Jesus. estando com Maria, vivendo com a intercessão desses amigos, os santos que hoje já estão na glória de Deus. Eles estão nos conduzindo, nos mostrando o caminho para Jesus. E que a gente possa ser também essas pessoas que apontem o caminho, que ecoem a voz do Senhor. Eu vim para que tenham vida, diz Jesus no final do Evangelho, e a tenham em abundância. Vamos nos unir a Deus. Vamos seguir por este caminho. E desta maneira não vamos errar. Ouvindo, seguindo, meditando a voz do bom pastor. E aí, você gostou aqui do vídeo? Este conteúdo te fez bem, te agradou? Nosso muito obrigado por nos fazer companhia. E se este conteúdo foi bom, não deixe de curtir, de deixar um joinha, de comentar aqui no vídeo o que você achou. E coloque também as suas intenções, seus pedidos de oração nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada!